How are you guys? You know how we do, right? You know what time it is. Let's get some knowledge. Well guys, classic question. Go back, come back. Go back, come back. Yeah. Cara, é uma dúvida muito comum que as pessoas fazem. É um erro muito comum. Eu vejo isso, é uma dúvida e potencialmente acaba estourando um erro muito comum. Go back, come back. Go back, come back. Como é que eu uso isso? Pessoal, a lógica linguística é muito simples. Você tem go back, come back. Vamos começar assim. I need to come back or I need to go back. Ok, muito simples, pessoal. I need to go back. Go back significa voltar para um lugar que você já foi. Come back. Come back, voltar para o lugar de onde você é. É isso aí. Quando você vai dizer, por exemplo, você foi para Nova York e você amou. Oh, man. I gotta tell you, man. I need to go back to New York. Você não vai dizer que I need to come back. Você não é novaiorquino. Então você não pode dizer, I need to come back to New York. Não, você vai dizer, I need to go back. Ir novamente para um determinado lugar. Agora, quando você vai dizer, I need to come back to Brazil. Eu preciso voltar para o Brasil porque é o lugar onde você é. Essa é a grande diferença. Come back significa voltar para o lugar de onde você é. Go back é ir de novo para um lugar onde você já foi. Essa é a grande diferença. Go back, come back. Muita gente faz essa confusão. Espero que você não seja uma dessas pessoas. E se você for, espero que você tenha aprendido. Alright? Muita gente faz essa confusão. Obrigado.